Ele o escolhe para realizar certas coisas e aqui nós temos, já logo no versículo 19, comecinho da Bíblia, estamos em Gênesis 18 e nós encontramos aqui já elementos, nós encontramos aqui já um embrião da teologia da escolha, Deus escolhendo pessoas e podemos aprender com esse embrião no versículo 19, podemos aprender um padrão, um padrão que vai reger toda a teologia da escolha de Deus um padrão que vai reger toda a teologia da escolha graciosa de Deus, porque Ele escolhe e como é a pessoa que Ele escolhe Ele escolhe a pessoa para fazer o que, para ser o que? E nós percebemos aqui em linhas gerais como é isso é interessante notar, os irmãos nas suas Bíblias, lendo o versículo, vão encontrar aqui a expressão porque eu o escolhi na verdade o verbo que aparece aqui não é o verbo escolher, o verbo escolher no hebraico é o verbo barrar escolher é isso, é esse verbo, barrar, mas aqui a palavra que aparece aqui é a palavra conhecer, é o verbo iadá é um verbo conhecido esse, é um verbo famoso, é um verbo comum, o verbo iadá quando nós aprendemos hebraico no seminário, nas nossas aulas de seminário, nas aulas iniciais de hebraico no seminário nós logo temos contato com esse verbo porque é um verbo muito comum, o verbo iadá, conhecer e é o verbo que aparece aqui, então prestem atenção como seria a leitura desse versículo se formos traduzir de modo literal, palavrinha por palavrinha, o sentido seria porque eu o conheci então quando nós vemos o verbo conhecer dentro de um contexto como esse, não faz muito sentido colocar o verbo conhecer aqui o versículo fica meio que estranho, fica estranha essa tradução então quando nós percebemos que essa tradução não se encaixa na ideia presente no versículo então nós percebemos aqui o verbo conhecer, o verbo iadá tem um sentido diferente e esse sentido é o sentido de escolher mas note bem, o sentido de escolher vem conjugado com o sentido de conhecer ou seja, é alguém que é escolhido mas existe além da ideia de escolha uma nuance de aproximação, de familiaridade e isso enriquece o conceito de escolha ele escolhe aquela pessoa ele escolhe aquela pessoa e existe nessa escolha uma nuance de familiaridade de aproximação eu conheço o escolhido é o escolhido conhecido de Deus não é apenas uma escolha aleatória uma escolha distante não, existe impregnado nesse sentido no verbo iadá quando usado dessa forma existe essa ideia de alguém que é escolhido, mas não somente isso é alguém com quem Deus tem familiaridade se os irmãos olharem outros exemplos é importante isso vejam o que diz o texto de Jeremias 1.5 Jeremias 1.5 notem a conexão entre escolher e conhecer escolher e conhecer são sentidos presentes aí no verbo iadá no hebraico e esse é o sentido presente aqui tanto que várias traduções trazem isso escolheu Deus escolheu eu escolhi Abraão vejam Jeremias 1.5 observem o que diz o texto Jeremias 1.5 antes que eu te formasse no ventre materno diz o texto eu te conheci qual é o sentido de conhecer aqui? saber que existe? é isso? olha, eu já tinha te visto lá antes de você antes de você ser formado no ventre materno eu já sabia de você mas isso o que isso distinguiria Jeremias de outras pessoas? Deus conhece dessa forma até os insetos até os animais ele conhece assim ele saber que existe ou que vai existir isso esse tipo de conhecimento ele tem acerca de qualquer coisa não só de seres humanos que serão incrédulos ou não mas até de animais e outras coisas até insetos ele conhece assim o sentido da palavra conhecer aqui mais uma vez do verbo e a dar com o sentido de uma eleição familiar de uma familiaridade na escolha e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta as nações as nações as nações as nações